E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre pedido de justiça gratuita nos processos Então, enquanto passa a nossa vinheta, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal E volta para ouvir um pouquinho o que eu tenho para falar sobre JG Pois bem pessoal, justiça gratuita é aquele pedido que nós advogados fazemos para alguns clientes Que não tem condições de arcar com as custas do processo O que está acontecendo? Como isso ficou meio banalizado? Todo mundo que entra com o processo pede justiça gratuita, o cara tem uma BMW, tem mais de uma casa Aí o pessoal vai e pede Aí o que os juízes estão fazendo? Uma marcação cerrada Então o juiz pede para você juntar carteira de trabalho, declaração de imposto de renda Extrato da conta corrente dos últimos três meses, extrato de cartão de crédito Os últimos três comprovantes de rendimento e assim por diante Pedem tudo Tudo E aí então é que o juiz vai conceder ou não a justiça gratuita Agora tem os juízes que pecam pelo excesso Tipo, não prestam atenção na inicial Por exemplo, eu entro com um processo falando que fizeram um cartão de crédito para a pessoa E aquele cartão de crédito não é dela E que ela não tem outros cartões Que ela não conseguiu tirar um cartão de crédito justamente por conta dessa fraude E aí o juiz me dá um despacho para juntar os últimos três extratos do cartão de crédito Né? Tipo, dá vontade de pegar a cara de um juiz e esfregar no asfalto para ver se eles, né? Se eu estou ali com um processo falando que a pessoa tentou tirar um cartão de crédito E não conseguiu porque existia um cartão no nome dela que não foi ela que fez Então ela não tem cartão de crédito Então como que eu vou juntar, né? Aí é só para atrasar a vida da gente Mas então se você vai fazer um pedido de justiça gratuita para o seu cliente E você que é advogado novo Já faz a declaração de hipossuficiência Declaração de hipossuficiência e declaração de pobreza é a mesma coisa Já faz essa declaração Já pega os três extratos da conta corrente Os três últimos comprovantes de rendimento Se a pessoa tiver cartão de crédito, as três últimas faturas A declaração de imposto de renda Ah, a pessoa não declara renda Então vai lá no site E pega lá o comprovante de que ela não enviou a declaração nos últimos três anos Dá para pegar pelo site Já junta tudo isso Porque aí você economiza o seu tempo E o juiz não vai dar esse despacho Ele já vai analisar o pedido logo de uma vez Tá bom? Então um grande abraço Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau